Esta é uma das maiores e mais modernas indústrias de portas e janelas de aço do Brasil. Aqui são fabricados os produtos Lucasa. É tanta tecnologia que o processo robotizado de fabricação e pintura são os mesmos utilizados na indústria automobilística. Tudo isso para garantir um produto de altíssima qualidade. E quem compara, escolhe Lucasa. Eu indico. Eu recomendo. Eu aprovo. Lucasa. Feitas para durar. Lucasa.